Gente, vem pra cá, demorou. Nós temos que terminar, porque você viu no estúdio 2, quem tá lá? Marcelo, Marcelo Casagrande. Esse menino sabe dar as notícias de uma forma diferente, menina. Eu já contei a piada pra ele, não deu risada, então eu acho que não surte o efeito. Eu vou até apagar a piada de hoje pra você. Vou até olhar pro Marquinho. Hernando, você sabe que eu tô famosa, eu não posso sair de casa mais. Ai, meu Deus, eu sei. Precisava ir comprar carne e tal. Não dá nem pra ir no açougue mais. Não dá pra ir no açougueiro. Liguei pro açougueiro. Aí liguei pro açougueiro, açougueira teve e eu falei, oi, tudo bom? Quanto que tá o quilo da carne de segunda? Carne de segunda, presta atenção. Ele, 30 reais. Falei, nossa, que roubo, o senhor não tem coração, não? Ele tem assim, 15,50. Não, é uma piada que se eu fosse pagar... Vem cá, vem cá. Se eu fosse pagar, olha aqui. Olha aqui. Sei lá, deve ter uns 20 centavos. Vamos embora. Não dá nem pra eu tomar um café. O que vocês acham? 50 centavos. Ela melhorou? Melhorou? É? Você gostou um pouco mais? Liga pro cara do açougue outra vez. Tchau, gente. Até. Tchau. Tchau.